Lei 9455 de 97, lei de tortura. Vou começar essa lei com quatro exemplos. Primeiro exemplo, cuidadora, irritada porque a idosa defecou na roupa e não no banheiro, ao levar ela para o banheiro para limpá-la, começa a bater com sua cabeça na parede. Você condenaria ou inocentaria essa cuidadora? Segundo exemplo, babá, irritada porque a criancinha não consegue comer, começa a dar socos e pontapés no bebê, na criança. Você inocentaria ou condenaria essa babá? Agora, terceiro exemplo, delegado acompanhando um sequestro, descobre onde está o sequestrador. Consegue pegar o sequestrador, porque ele vai até a cidade, e tenta descobrir onde está a vítima, que era um bebezinho recém-nascido. Ele nega, fala que não vai dizer onde está e que realmente quer que ele morra, porque ele quer que a família sofra com a morte do bebê. O delegado se irrita com aquela situação e tortura esse criminoso até ele dizer onde estava o bebê. Ele diz, vão até o local, conseguem pegar a criança, e o médico declara, se demorasse mais 30 minutos para resgatar aquela criança, aquela criança teria morrido. E quarto e último exemplo, terrorista é capturado pela polícia. A polícia tortura ele até a morte, para ele dizer onde ele colocou a bomba. Ele é torturado, morre, mas diz para a polícia onde está a bomba. A bomba é desativada e milhares de pessoas são salvas com aquela situação. Você, em cada caso desse, você inocentaria a cuidadora? Vamos lá, vocês aí colocam, inocente e ocupado, cuidadora, babá, delegado e policiais com relação ao terrorista. Coloquem aí na descrição qual é o julgamento de vocês. Vamos lá. E depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU foi criada e foi criada, foi colocada na Declaração dos Direitos Humanos o seguinte, ninguém pode praticar tortura. Tortura tem que ser inaceitável por todas as nações. Isso vai levando, vem a ditadura, a gente conhece a história. Em 84, de novo, a ONU faz uma convenção internacional contra a tortura. Em 88, temos a nossa Constituição criminalizando a tortura, falando, olha, o mandado constitucional de criminalização. Tortura é inafiançável e é equiparada de hondo e é inafiançável. Inafiançável, ninguém pode praticar tortura. Isso é um mandado constitucional de criminalização e que uma lei definiria quais seriam os crimes de tortura. Isso é em 88. Em 97, nove anos depois, criamos nossa lei de tortura. Nossa lei de tortura tem quatro artigos, mas dois dela, dela apenas que falam sobre crimes. E vamos falar um pouquinho deles aqui. No primeiro artigo, você encontra no inciso 1 o conceito de tortura. Constranger alguém com emprego de violência, grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Nós temos ali a tortura-prova, quando você tortura alguém para buscar prova. A tortura-crime, quando você tortura alguém para praticar algum crime, vamos supor, um gerente de banco que é capturado e é colocado armas na cabeça dos seus filhos, da sua esposa, falando, olha, você vai lá, pega esse dinheiro, traz para mim, senão vão matar seus filhos. Tortura-crime. Tortura-discriminação. Quando você tortura alguém só porque a pessoa é candomblescista, espírita, católica, evangélica. E aí, a pena de reclusão para esses crimes aqui, tortura-prova-crime-discriminação, dois a oito anos de reclusão. Pesado, né? Parágrafo primeiro. A mesma pena são sujeitas para essas pessoas aqui. Quem se omite quando tinha o dever de evitar a detenção é de um a quatro anos. Vamos lá. Agora, na tortura, se a lesão causar lesão gravíssima, a reclusão é de quatro a dez. E, se causar morte, reclusão de oito a dezesseis. Os policiais que mataram o terrorista seriam enquadrados nessa pena de reclusão de oito a dezesseis anos. A pena pode ser aumentada de um sexto a um terço se for cometido por agente público contra crianças, adolescentes e deficientes em maiores de 60 anos e contra gestantes também, e cometido mediante sequestro. A condenação de servidores públicos acarreta a perda do cargo e a inabilitação pelo dobro do tempo da pena. Ou seja, não vai poder concorrer a nenhum curso ou virar servidor público de novo, né? Tanto cargo ou função, pelo dobro da pena dele. Esses crimes são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Olha, não são, não está colocando aqui que são imprescritíveis. São inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Agora, vamos lá. Olha só. Todo crime, ele tem que, ele segue o princípio da taxa de atividade, da legalidade. Só é crime aquilo que a lei fala que é crime. Então, aqui na lei de tortura, não há crime dizendo que é tortura porque a pessoa é homofóbica, é um gay, é homossexual. Não há isso aqui. Então, infelizmente, vai ser outra coisa. Lesão corporal, homicídio, mas não crime de tortura. Infelizmente, cochilo do legislador. Isso deveria estar aqui. Agora, pra mim, a questão mais interessante. Olha só. Chegou uma ação no STF pedindo a condenação dos militares por conta do sumiço de 70 militantes do Partido Comunista. Tortura e sumiço, desaparecimento dessas pessoas. O STF julgou o seguinte. Olha, crime de tortura não é imprescritível. A Constituição não declarou o crime de tortura como imprescritível. Eu sou guardião da Constituição. Então, diante disso, o crime de tortura sofre prescrição, sim. E, nesses casos, o crime está prescrito. Não condena os militares e nem dou indenização para essas famílias. Mas, o STF, Supremo Tribunal Federal, a família foi para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E lá, peticionou dizendo o seguinte. Olha, o STF, o Estado brasileiro, violou as convenções internacionais de direitos humanos. Porque o crime de tortura, ele é imprescritível, junto às convenções internacionais. E o Estado brasileiro disse que é prescritível e não indenizou, e não quer me indenizar e nem condenar esses militares pela prática de crime de tortura. Esse caso chama-se caso Gomes Lund, onde 70 militantes do PCdoB foram torturados e sumidos. Acabou, desapareceram. Até hoje, ninguém sabe onde estão. A Convenção Interamericana condena o Brasil a pagar indenizações. E obriga o Brasil, condena o Brasil também, a buscar a investigação. E diz o seguinte, aí, o que chama-se, o nome disso, tecnicamente diz o seguinte, controle de convencionalidade. O STF fez controle de constitucionalidade, dizendo que o crime de tortura é constitucional a prescrição do crime de tortura. Porque a Constituição não fala em imprescritibilidade. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos diz o seguinte, que o Brasil violou a Convenção Internacional de Direitos Humanos e, por isso, deve indenizar essas vítimas. O Brasil foi condenado, pagou essa indenização e muitas dessas situações estão acontecendo hoje. Que, na verdade, é o controle de convencionalidade. Olha que legal, o Brasil, o STF, não é mais a última instância de justiça. Olha que bacana, né? A gente está indo aí para uma questão muito interessante. Então, dá uma pesquisadinha, se você achou interessante isso, controle de convencionalidade. E leia a sentença do caso Gomes Lund. Se você leu, se você pesquisou, ou vai pesquisar, ou vai ler, depois comente aqui embaixo e nos diga a sua opinião sobre essa situação. E me diga também sobre a relativizar o crime de tortura. Será que todo mundo comete crime de tortura? E nessa situação você vê como as relações jurídicas são extremamente complexas. Porque não há nada absoluto, nem a vida é absoluta. Você pode matar alguém em legítima defesa. Então, por que a tortura seria absoluta? Ninguém pode ser torturado. Não estou apoiando um lado nem o outro. A questão é que a gente tem uma condenação do Brasil, porque não condenou, não buscou a condenação e nem indenizou as famílias do caso Gomes Lund por tortura e desaparecimento de 80 militantes do PCdoB. Espero ter colaborado. Espero comentários aí, opiniões de vocês sobre essa situação, sobre essa lei de tortura tão pequenininha, quatro artigos, mas de uma abrangência, uma magnitude, uma força muito grande, né? Às vezes a gente tem leis aí com mil artigos que não tem tanta efetividade, não tem tanta força como a lei de torturas. Lei 9455 de 97. Guarde essa lei e comente aqui. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até a nossa próxima lei extravagante. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma